E aí, tudo bem contigo? Espero que sim. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal PT No X Trader, sempre levando dicas e informações. O assunto desse vídeo é o seguinte, você sabia que a Binance vai deslistar 3 criptomoedas, então muita atenção caso você esteja operando em alguma dessas criptos aqui. A PPC, a EVX e a RDN vai ser deslistada dia 27 do 12 agora, dezembro. Está chegando, dia 27 está chegando. Hoje é dia 21, então quem assistiu o vídeo até o dia 27, beleza, depois do dia 27, tchau, já foi. Ok? Então está valendo ainda, tem 6 dias pela frente aí, de 5 a 6 dias aí, para você tomar alguma decisão caso você esteja em alguma delas. E também serve esse vídeo como um alerta para você tomar mais cuidado, né? Talvez já aconteceu isso contigo, aconteceu comigo isso no passado, de ser deslistada, só que lá atrás, não lembro qual é o ano que foi, foi deslistado e eu fui ressarcido por outra cripto. Hoje, atualmente, eu não passei por isso para saber se a Binance acaba ressarcindo e colocando outro token, outra cripto no lugar, não sei te informar aqui. Por quê? Porque eu não passei por essa situação atualmente. Agora, teve um caso esses dias aí, um aluno nosso, que foi deslistado uma cripto, e acabou sobrando um pouquinho, ela conseguiu sacar de volta lá o valor, tá bom? Então assim, para que isso não aconteça, o objetivo desse vídeo aqui é para você estar atento ao teu e-mail e aos avisos da Binance, anúncios, tá? Esteja sempre atento aos anúncios da Binance, tudo fica registrado aqui, ela fica informando sempre o que vai acontecer, o que está acontecendo, ok? Então vale a pena, volta e meia, entrar em avisos, anúncios, tá bom? Você vai no rodapé do site, aqui você clica em avisos, aqui embaixo no rodapé do site, ok? Então esse vídeo aqui é bem breve, só para alertar se você está em alguma dessas três criptos, que dia 27 vai ser deslistado e eu vou mostrar o que já aconteceu no gráfico de cada uma. Antes disso eu te peço, se inscreva no canal aí se você não é inscrito e ainda ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Se inscreva no canal aí, siga nós no Instagram, PTNOMXTrader. Vamos lá, vamos olhar uma cripto aqui, olha o que aconteceu nessa cripto aqui, uma delas que vai ser deslistada. O book está parado, não tem negociações, claro, saiu a notícia que vai ser deslistada, aí perde a graça, os investidores, quem está nela corre lá e vende. Então se você não usa stop loss, vamos supor que você estivesse operando em uma delas, a importância de usar um stop loss, tá? De menos 15, menos 10, menos 20%, o importante é usar um stop loss, por quê? Porque é melhor perder 15 ou 20 do que perder 30, 40 ou 50 ou derreter teu capital, que é muito pior, tá bom? Então tome muito cuidado sempre na hora que você vai operar em algumas criptos assim. Por exemplo, essas aqui são criptos que eu nem conheço, sinceramente, não conheço, tá? Eu nunca negociei nelas, por isso que nunca me chamou a atenção também, porque a gente tem que, eu tomo cuidado sempre operar em criptos que tem alta liquidez, que tem bastante volume financeiro, então isso existe em macetes e você tem que observar esses detalhes antes de você ir comprando uma cripto, tá bom? E não é porque está na Binance que é a top da galáxia, tá aí, ela deslista, ok? Então o que a Binance fala aqui, ó, né? Na Binance revisamos periodicamente cada ativo digital que listamos para garantir que continue a atender ao alto nível de padrão que esperamos. Quando uma moeda ou token não atende mais a este padrão ou o setor muda, conduzimos uma análise mais aprofundada e removemos da lista. Acreditamos que isso protege melhor todos os nossos usuários, sem dúvida, sem dúvida. Não está dando certo aquela cripto por algum motivo, não estão entregando o que prometeram, tem que, tchau mesmo, concordo com a Binance, tá bom? Então fique muito atento ao teu e-mail, às vezes tu está numa cripto e não sabe, aos avisos da Binance é muito importante. O assunto, a intenção desse vídeo é alertar que tudo pode acontecer, tá? Sempre ficar atento e cuidar esses detalhes, tá bom? Então aqui, ó, vamos lá. Olha o que aconteceu com essa aqui, vamos ver a outra aqui, ó. É EVX, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. EVX, loucura também, né? Todas elas derreteram após o anúncio que elas vão ser deslistadas da Binance. E a outra é a APPC. Vamos colocar aqui, APPC. Olha o que aconteceu com ela também. Mesmo cenário gráfico, estava lá em cima e derreteu. Você foi. Tchau. Então uns ganha, outros perde, né? Então se você não está atento, você vai... E às vezes tu está operando nela, né? Qualquer pessoa, qualquer um de nós poderia estar operando e quando vê, não olhou o aviso, não olhou o e-mail e tu... Ah, meu Deus, derreteu. O que houve? É, houve que ela avisou que vai ser deslistado. E aí, realmente a cripto, ela perde a graça e a galera corre lá e liquida ela o quanto antes. Tá bom? Espero ter ajudado nesse vídeo. Vídeozinho curto e objetivo. Então, com atenção para você também ficar atento que isso já aconteceu mais vezes. Está acontecendo e sempre vai acontecer no mercado. Da mesma forma que é listado, novas criptos na Bynes, que é uma das maiores corretoras do mundo, também é deslistado. Entendeu? Então tem que... Sempre é bom estar informado. Tá bom? Espero ter ajudado. Vídeozinho rápido. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, ative o sininho, compartilhe, deixe um like, comente nos vídeos. É bons vídeos, é ruim os vídeos. Deixe os comentários aí, que eu tenho muitos vídeos para trazer aqui para vocês e que seguem nós no canal. É falta de tempo mesmo, mas eu prometo que cada vez eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês. Tenho muitas criptos para dar algumas dicas aqui, tokens também, e da parte operacional. Tá bom? E só para terminar, estou fazendo um teste com um robô que opera na Bynes. E em breve eu vou postar aqui os resultados, tá bom? Por enquanto não, deixa eu testar mais alguns dias aí pela frente, daí eu vou vir aqui postar os resultados para vocês aí. Bem interessante. Um robô que faz operações 24 horas aí, que eu garimpei e achei bem interessante. Bem interessante. Então vamos ver os resultados em breve, estarei de volta. Valeu, um abraço, fui e até o próximo vídeo.